Fatos curiosos de Anubis, o Deus dos Mortos Anubis, patrono do ato da embalsamação e árbitro no submundo. Anubis foi um Deus egípcio considerado o primeiro Deus dos mortos e da mumificação. Com o tempo, uma significativa mudança nas crenças egípcias aconteceu e Anubis foi cedendo esses atributos a Osíris. Assim, Anubis se converteu em uma espécie de auxiliar de Osíris. Além disso, passou a ser o protetor dos túmulos e cemitérios e quem guiava e protegia os mortos no além. Os egípcios o representavam com o corpo humano, mas com o rosto de chacal, de cor preta, que tinha duplo significado na cultura egípcia. O conhecimento atual dos historiadores permite dizer que as primeiras representações a esse Deus remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Essas representações foram encontradas por meio de escavações arqueológicas em tumbas egípcias. Entretanto, acredita-se que o culto a Anubis tenha se estabelecido durante o período pré-dinástico entre 6.100 e 3.500 anos antes de Cristo. A ascensão de Osíris na religiosidade egípcia se deu por volta de 2.000 antes de Cristo e a partir disso, Anubis foi perdendo espaço para esse novo deus, que passou a ser o principal representante dos mortos para os egípcios. Essa mudança trouxe alterações até mesmo nos mitos que envolviam Anubis. E ele passou a ser visto como filho de Néfitis e Osíris. Com a popularização de Osíris, Anubis foi colocado como uma espécie de auxiliar daquele, passando a proteger os túmulos e guiar os mortos na vida após a morte. Era ainda um dos deuses que participava do tribunal de Osíris, que julgava os mortos por suas ações e também atuava na balança desse tribunal. Essa balança era determinante para o destino dos mortos. Se eles gozariam da vida após a morte ou se seriam devorados por um monstro. Nessa balança, o coração do morto era pesado com a pena. E caso fosse mais leve, o morto poderia gozar da vida após a morte. Esse mito trazia o coração como um símbolo das ações da pessoa em vida e a pena como símbolo do conceito de justiça para os egípcios. A origem do nome Anubis Os egípcios chamavam Anubis de Ampu, sendo Anubis a forma como os gregos registraram o nome desse deus. Além disso, Anubis possuía uma série de epítetos, que ressaltavam determinadas qualidades que ele possuía. Um desses epítetos era o primeiro dos ocidentais, usado para referir-se à importância que Anubis tinha na vida após a morte. Os egípcios chamavam aqueles que estavam na vida após a morte de ocidentais. Outros epítetos que reforçavam a ligação de Anubis com a vida após a morte eram Senhor da Terra Sagrada e Cão que devora milhões. Como mencionado, Anubis era considerado o deus dos mortos, mas progressivamente foi perdendo essa posição para os íris. Isso aconteceu por volta do Médio Império, que se estendeu de 2040 a 1782 a.C. À medida que essa mudança foi acontecendo na religiosidade egípcia, Anubis foi perdendo epítetos e passou a ser visto principalmente como um deus protetor dos mortos na vida após a morte e um patrono do ato da embalsamação, parte dos ritos funerários dos egípcios. Por fim, os egípcios consideravam Anubis como o deus responsável por proteger as tumbas dos mortos e evitar que elas fossem violadas por animais ou por ladrões. Anubis tinha uma filha chamada Kebeshete, sendo ela fruto de seu relacionamento com Amput, deusa dos funerais. A filha de Anubis levava uma água gelada para os mortos na vida após a morte. O nascimento de Anubis Inicialmente, no mito do nascimento, Anubis era considerado filho de Rá e Rezat, mas as origens desse deus foram alteradas e Anubis passou a ser visto como filho de Osíris e Néfites. Anubis seria filho do deus Osíris, deus da fertilidade, e da deusa Néfites, cunhada de Osíris. Néfites teria um marido estéreo, Sete, irmão mais novo de Osíris, e por isso Néfites se disfarçou de Ísis, sua irmã gêmea, para seduzir Osíris e engravidar. Néfites engravidou depois de se relacionar com Osíris, e para evitar que seu marido, Sete, descobrisse sua traição, decidiu abandonar a criança. Essa criança era Anubis. Os cães levaram o bebê até Ísis, que foi quem adotou e criou como seu próprio filho. Eventualmente, Sete também descobriu o que aconteceu, e vingou-se assassinando Osíris e lançando seu corpo no rio Nilo. Fator histórico de Anubis. No início do período dinástico do Egito, 3.100 a 2.686 a.C., Anubis foi retratado em plena forma animal, com cabeça e corpo de chacal. Um deus chacal, provavelmente Anubis, é retratado em inscrições de pedra dos reinados de Atotes, Kenkenes e outros faraós da primeira dinastia. Desde o Egito pré-dinástico, quando os mortos eram enterrados em covas rasas, os chacais eram fortemente associados aos cemitérios, porque eram catadores, que descobriam corpos humanos e comiam sua carne. No reino antigo, Anubis era o deus mais importante dos mortos. Ele foi substituído neste papel por Osíris, durante o Império Médio, dos mil a mil e setecentos a.C. Na Era Romana, que começou em 30 a.C., pinturas tumulares o retrataram, segurando a mão de pessoas falecidas para guiá-las até os íris. A ascendência de Anubis variou entre mitos, épocas e fontes. Na mitologia inicial, ele foi retratado como filho de Rá, nos textos do Caixão, que foram escritos no primeiro período intermediário, 2181 a 2050 a.C., Anubis é filho da deusa Hathor, com cabeça de vaca, ou Bastete. Outra tradição o descreveu como filho de Rá e Néptes. O grego Plutarco relatou uma tradição de que Anubis era o filho ilegítimo de Néptes e Osíris, mas que ele foi adotado pela esposa de Osíris, Isis. Pois quando Isis descobriu que Osíris amava sua irmã e teve relações com ela, ao confundi-la com ela mesmo, e quando viu uma prova disso na forma de uma guilanda de trevo, que ele havia deixado para Néptes, ela, a própria Isis, estava procurando por um bebê, porque Néptes o abandonou imediatamente depois que ele nasceu, com medo de Sete. E quando Isis encontrou o bebê, ajudado pelos cães que com grandes dificuldades a levar até lá, ela o criou, e ele se tornou seu guarda e aliado com o nome de Anubis. George Hart vê essa história como uma tentativa de incorporar a divindade independente Anubis no Panteão Osiriano, um papiro egípcio do período romano. Ano 30 a 380 d.C. simplesmente chamava Anubis de filho de Isis. Na Núbia, Anubis era visto como o marido de sua mãe Néptes. No período pitolomaico, ano 350 a 30 a.C., quando o Egito se tornou o reino helenístico governado por faraós gregos, Anubis foi fundido com o deus grego Hermes, tornando-se Hermanubis. Os dois deuses eram considerados semelhantes porque ambos guiavam as almas para a vida após a morte. O centro desse culto ficava em Sacá, Sinópolis, um lugar cujo nome grego significa Cidade dos Cães. No livro 11º de Apuleio, há evidências de que a adoração desse deus continuou em Roma por pelo menos até o século II. Hermanubis também aparece na literatura alquímica e hermética na Idade Média e do Renascimento. Embora os gregos e romanos normalmente desprezassem os deuses egípcios com cabeça de animais como bizarros e primitivos, Anubis às vezes era associado a Sírios nos céus e Cérbero e Hades no submundo. Em seus diálogos, Platão frequentemente faz Sócrates proferir juramentos pelo cachorro do Egito e pelo cachorro o Deus dos egípcios, ambos para ênfase e apelar para Anubis como um árbitro da verdade no submundo. Anubis o Embalsamador Anubis foi associado à mumificação, ele também foi chamado de aquele que preside a cabine do Deus. Em que cabine, entre aspas, poderia se referir ao local onde o embalsamamento foi realizado ou a câmara funerária do faraó. No mito de Osíris, Anubis ajudou Isis a embalsamar Osíris. De fato, quando o mito de Osíris surgiu, foi dito que depois que Osíris foi morto por Sete, os órgãos de Osíris foram dados a Anubis como um presente. Com esta conexão, Anubis tornou-se o Deus patrono dos embalsamadores. Durante o rito de mumificação, as ilustrações do Livro dos Mortos muitas vezes mostram um sacerdote usando uma máscara de lobo apoiando a múmia na posição vertical. Anubis na religiosidade egípcia Anubis era um Deus importante na religiosidade egípcia. Seu culto se espalhou por diferentes regiões do Egito Antigo, embora fosse mais significativo no Alto Egito. Dois locais que centralizavam o culto a Anubis eram as cidades de Sinópolis e Saca. Entretanto, muitos santuários foram construídos em todo o Egito. O Deus Anubis era considerado o patrono de Mênfis, por causa de sua relação com a morte e com o embalsamamento. Os sacerdotes que cultuavam Anubis costumavam utilizar máscaras em forma de chacal. Durante os rituais, era comum que representações desse Deus fossem realizadas. A popularidade de Anubis na religiosidade egípcia, apesar de sua pequena importância nos mitos, é explicada pela sua associação com a morte e com a vida após a morte, elementos importantíssimos na cosmologia dos egípcios na Antiguidade. Protetor de túmulos Acredita-se que o culto Anubis tenha surgido em algum momento no período pré-dinástico, entre 6100 e 3500 a.C. E as primeiras representações desse Deus remontam a cerca de 3100 a.C. Por sua relação com a morte, era comum que os túmulos do Egito fossem decorados com desenhos de Anubis. Supõe-se que Anubis foi representado com a forma de chacal a fim de garantir proteção às tumbas egípcias, que era um alvo de cães que desenterravam os corpos que eram enterrados em covas rasas na areia do deserto durante o período pré-dinástico. Anubis era um protetor de sepulturas e cemitérios que eram frequentemente saqueados por ladrões de joias, pois sabiam que muitas múmias tinham consigo muitos tesouros. O papiro Jumilhaque conta outra história em que Anubis protegeu o corpo de Osíris de Sete. Sete tentou atacar o corpo de Osíris, transformando-se em um leopardo. Anubis parou e subjugou Sete, no entanto, ele marcou a pele de Sete com a barra de ferro quente. Anubis então esfolou Sete e usou sua pele como um aviso contra os malfeitores que profanariam os túmulos dos mortos. Os sacerdotes que atendiam aos mortos usavam pele de leopardo para comemorar a vitória de Anubis sobre Sete. A lenda de Anubis, marcando a pele de Sete em forma de leopardo, foi usado para explicar como o leopardo conseguiu suas manchas. Outra curiosidade é que a maioria dos túmulos antigos tinham orações Anubis esculpidas neles. Guias de almas No final da era faraônica, Anubis era frequentemente descrito como guiando indivíduos através do limiar do mundo dos vivos para a vida após a morte. Embora um papel semelhante às vezes fosse desempenhado pelo Hathor com cabeça de vaca, Anubis era mais comumente escolhido para cumprir essa função. Escritores gregos do período romano da história egípcia designaram esse papel como de psicopompo, um termo grego que significa guia das almas, que eles usavam para se referir ao seu próprio deus Hermes, que também desempenhava esse papel na religião grega. A arte funerária daquele período representa Anubis guiando homens ou mulheres vestidos com roupas gregas para a presença de Osíris, que até então havia substituído Anubis como governante do submundo. Pesador de corações Um dos papéis de Anubis era como um guardião da balança. A cena crítica que retrata a pesagem do coração no livro dos mortos mostra Anubis realizando uma medição que determinava se a pessoa era digna de entrar no reino dos mortos, Anubis ou submundo, conhecido como Duat, ao pesar o coração de uma pessoa falecida contra Maat ou Verdade, que muitas vezes era representado como uma pena de avestruz, Anubis ditava o destino das almas, almas mais pesadas que uma pena seria devoradas por Amit, a devoradora de almas, e almas mais leves que uma pena acenderiam a uma existência celestial. Representação na arte Anubis foi uma das divindades mais representadas na arte egípcia antiga. Ele é retratado em túmulos reais já na primeira dinastia. O deus está tipicamente tratando o cadáver de um rei, fornecendo soberano para rituais de mumificação e funerais, ou permanecendo com outros deuses na pesagem do coração da alma no salão das duas verdades. Uma de suas representações mais populares é dele com o corpo de um homem e a cabeça de um chacal, com orelhas pontudas, em pé ou ajoelhado, segurando uma balança de ouro. Enquanto um coração da alma está sendo pesado contra Maat, a pena branca da verdade. No início do período dinástico, ele foi retratado em forma animal, como um canino preto. A cor preta distinta de Anubis não representava o animal, mas tinha vários significados simbólicos. Representa a descoloração do cadáver após seu tratamento com natrão e a unção dos envoltórios com uma substância resinosa durante a mumificação, sendo a cor do lodo fértil do rio Nilo. Para os egípcios, o preto também simbolizava a fertilidade e a possibilidade de renascimento na vida após a morte. No Império Médio, Anubis era frequentemente retratado como um homem com a cabeça de um chacal. Uma representação extremamente rara dele, em forma totalmente humana, foi encontrada em uma capela de Ramsés II, em Abidos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos de Anubis? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraremos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho